Olá turma, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei aí o horário que você está assistindo a esse vídeo. Hoje a gente continua com o nosso IDR Resolve, aulão de resolução de questões, compreendendo ali aquelas primeiras atividades que nós mandamos para vocês, tá bem? Então hoje a gente vai conversar um pouquinho ali a partir da nossa página 44 do nosso livro, volume 1, tá bem? Bem, compreendendo então a acentuação gráfica, paroxítonas e proparoxítonas. Só que antes disso a gente precisa recapitular aí o nosso conteúdo. Você deve estar lembrado então que nós trabalhamos a classificação da palavra quanto ao número de sílabas e também trabalhamos a classificação da palavra quanto à posição da sílaba tônica. Então é muito importante que a gente retome aí esse conteúdo, não é? Para então resolver as nossas questões. Então vamos comigo aqui pensar as monossílabas, as dissílabas, trissílabas e policílabas. Esse conteúdo então voltado para a compreensão da palavra quanto ao número de sílabas, tudo bem? Então vamos só. Ó, nós temos as palavras que são monossílabas. Monossílabas, beleza? Daí a gente tem uma subdivisão dentro dessa classe de palavras, que é compreender a monossílaba átona e a monossílaba tônica. Então a gente vai recapitular aqui o seguinte. Átona é aquela que tem menos intensidade quando pronunciada e tônica é aquela que tem mais intensidade como pronunciada, tá bem? E a monossílaba é então aquela palavra constituída a partir de uma única sílaba. Bom, em se tratando da átona, há também uma dica para a gente entender como que ela funciona, para a gente poder classificar, dizer se é átona ou tônica. No caso da átona, não é? A gente vai entender o seguinte, que as palavras que são constituídas a partir de uma única sílaba e que não tem sentido, não tem significado quando sozinhas, essas palavras são classificadas então como monossílabas átonas. Bom, você deve olhar para cá então e pensar. D, quando isolada, quando sozinha, tem algum significado? Não, não temos nenhum significado, não é isso? Portanto, ela se classifica como uma monossílaba átona. Palavra aqui, e, sem o acento, tá? E. Também, né? Quando sozinha, não tem aí nenhum significado, nenhum sentido, portanto, se classifica como átona. Por outro lado, as tônicas, sim, também são construídas, obviamente, né? Apenas por uma sílaba, mas quando sozinhas, elas têm significado. É o exemplo, por exemplo, né? Do é aqui com acento. Se a gente for pensar, a gente vai entender então que esse é diz respeito ao verbo ser, ok? Ele só está conjugado aqui na terceira pessoa do singular. Mar, quando você lembra, né? De mar. Logo, você associa ao oceano. Portanto, você também tem significado aqui nessa palavra. Sol, da mesma forma, né? A estrela. E, assim, a gente entende, então, que monossílaba átona é aquela que, quando isolada, não tem significado, e a monossílaba tônica é aquela que, quando isolada, tem, sim, significado. Por outro lado, nós temos as palavras que são dissílabas. Ok? As dissílabas, então, palavras construídas a partir de duas sílabas. Perfeito? Então, você observa a palavra café. Vamos fazer a separação silábica, então? A gente só entende aqui. Ca-fé. Duas sílabas, então, construindo aí a palavra, portanto, ela se classifica como dissílabas. Beleza? Podemos pensar também ainda na palavra dedo. Mais uma vez, fazemos a separação silábica de, do. Portanto, duas sílabas se classificam, então, como dissílabas. Temos as palavras que são trissílabas. As palavras trissílabas são construídas a partir de três sílabas, e aí você consegue recordar, por exemplo, da palavra óculos. Ok? Ó. Ó-cu-los. Três sílabas, então. Uma palavra trissílaba. E, por fim, a gente recorda aí da palavra polissílaba. A palavra polissílaba é aquela palavra que é constituída por quatro sílabas ou mais. Então, aqui a gente tem, vamos pensar, maravilhoso. Maravilhoso. Fazendo a nossa separação silábica, compreendemos, então. Maravilhoso. Maravilhoso. Uma, duas, três, quatro, cinco sílabas. E, portanto, se classifica aqui dentro das palavras polissílabas, tá bem? Bom, tendo entendido isso, não é? A gente vai, então, agora, observar a classificação da palavra quanto à posição da sílaba tônica. Recordem-se, então, aí, que a palavra monossílaba tônica, não é? É aquela que tem sentido, é aquela que é pronunciada com mais intensidade. Então, quando a gente fala de sílaba tônica, a gente está falando justamente daquela sílaba que recebe a maior força quando a gente, não é, fala a palavra. Portanto, vamos lá para o próximo slide. Rapidinho. Vamos aqui para o próximo. Beleza. Então, nós vamos ter aqui as monossílabas tônicas, que eu já disse, não é? São aquelas acentuadas. E aí, é muito importante, por exemplo, a gente observar que as palavras monossílabas terminadas em A, AS, E, ES, O, OS, elas são, sim, acentuadas. Somente essas. É sempre importante a gente recordar. Monossílabas tônicas terminadas em A, AS, E, ES, O, OS. Beleza? Vamos, então, pensar nas palavras oxítonas. As palavras oxítonas são aquelas cuja sílaba tônica é a U. Vamos pensar. Café. Bom, obviamente, né, você olha para a palavra e já consegue identificar qual é a sílaba tônica por conta do acento gráfico aqui, o acento agudo. E veja, você sempre vai contar da direita para a esquerda, tá bem? Direita para a esquerda, nessa posição, né, que eu estou. Direita para a esquerda. Então, observe que a sílaba tônica, a sílaba que é pronunciada com maior intensidade, é a última, tá bem? E, portanto, ela recebe a classificação de palavra oxítona. Olha, gente, vamos lembrar aqui e recordar alguma coisinha sobre acentuação gráfica. Quais são os acentos que nós temos em língua portuguesa, não é? Você pode pensar aí e me dizer, olha, professor, nós temos o acento agudo, nós temos o acento indicativo de crase, o acento circunflexo e o tio. Aí eu vou dizer não, né? Por que que não? Porque o tio, como nós já vimos, ele não é um acento gráfico. Ele vai servir somente para indicar a nasalização da vogal na palavra. Então, a gente só vai considerar aqui como acento gráfico, o nosso acento agudo, o acento indicativo de crase e o acento circunflexo. Tranquilo? Bom, vamos então pensar um pouquinho sobre as palavras paroxítonas. Bom, se as palavras oxítonas são aquelas cuja sílaba tônica é a última, as palavras paroxítonas são aquelas cuja sílaba tônica é a penúltima. Então, vamos pensar aqui. Vamos ver um exemplo. Amável. A palavra amável, aqui com o nosso acento, não é? Vamos fazer a separação. A-ma-vel. Veja, última sílaba, penúltima sílaba. Então, toda palavra cuja, não é? Sílaba tônica for a última, ou, desculpa, a penúltima, nós vamos classificá-la então como paroxítona, ok? Depois, nós temos as palavras proparoxítonas. 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 Então, nós vamos entender o seguinte, todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Vamos observar alguns exemplos. Angélica. Deixe-me ver outro. Árabe. E cólica. Pronto. Fazendo a separação silábica, a gente compreende. Angélica. Olha aqui a sílaba tônica. Só acrescentar aqui o acento de árabe. Olha a sílaba tônica. Última sílaba, penúltima sílaba, antepenúltima sílaba. Então, toda a palavra proparoxítona será acentuada. E aí a gente vai compreender que é a nossa antepenúltima sílaba. Árabe. Olha. Árabe. Quando você pronuncia árabe, a palavra... A palavra não. A sílaba que tem maior intensidade é A. E, portanto, também se classifica como proparoxítona. Da mesma forma, acontece em cólica. Então, você observa que temos aqui última sílaba, penúltima sílaba e antepenúltima sílaba. Vamos observar aqui no nosso slide algumas... É esse mesmo slide. Vamos aqui acompanhar algumas regrinhas, então, de acentuação gráfica. Observe lá. Como eu disse no início, as monossílabas tônicas, quando terminadas em A, AS, E, ES ou OS, devem, então, receber o nosso acento gráfico. Seja ele circunflexo ou agudo. Observe também a nossa regra em se tratando das palavras oxítonas. São acentuadas as palavras oxítonas terminadas em A, AS, E, ES, O, OS, EM, ENS. E aí temos como exemplo, Barnabé, Café, Dominó, Alguém, Reféns, Parabéns. E aí uma infinidade de palavras também. Paroxítonas. São acentuadas as palavras paroxítonas terminadas em L, N, R, X e PS. Então, temos lá, Amável, Pólem, Cadáver, Onyx, Bíceps e assim por diante. Temos também uma outra regrinha ali em relação às palavras paroxítonas. São acentuadas aquelas terminadas em AN, ANS, AN, ANS e IS, UN, UNS, US ou em Ditongos. Então, observe só que a gente precisa entender aqui o que é um Ditongo. Eu sei que você já sabe, não é? Mas a gente também precisa entender o que seria um nosso Ditongo. O Ditongo acontece quando em uma sílaba eu tenho a presença de uma vogal e de uma semivogal. Então, o que nós aprendemos aí no decorrer de nossa jornada acadêmica, não é? Que as vogais são A, E, I, O e U. Não foi isso que nós aprendemos até o momento? Pois é. Só que dentro da classificação fonética, ou seja, dentro do som que essas vogais emitem, a gente tem uma subdivisão. Então, vamos considerar as vogais, aquelas que são pronunciadas com maior intensidade e semivogais, aquelas que são pronunciadas com menos intensidade dentro de uma frase. Então, a gente vai compreender aqui como vogais, não é? A, E, I, O. E como semivogais, vamos compreender I e U. Tranquilo? Então, sempre ficar aí esperto nessa pequena dica no sentido de que o I e o U são aquelas vogais pronunciadas com menos intensidade. Então, para eu ter um ditongo, eu preciso ter uma vogal mais semivogal ou uma semivogal mais vogal dentro de uma sílaba. Tranquilo? Vamos pensar aqui em uma palavra em que a gente pode observar isso. Palavra água. Você consegue perceber, não é? Que A é a pronúncia tanto do U quanto do A. Então, veja. Água. Temos uma palavra em relação ao número de sílabas. De sílabas, não é isso? Duas sílabas. E aí você observa que nessa sílaba aqui nós temos um ditongo. E segundo a nossa análise, nós temos o U como semivogal e temos o A como vogal. Tranquilo? O que que nos acontece também em relação ao ditongo? Nós temos aqueles que são crescentes, como o próprio nome diz, não é? Aqueles que crescem. E nós temos os decrescentes, que são os que decaem. Portanto, é importante você entender que como a vogal, não é? Compreendida que entre A, E e O tem o som mais forte, quando esse ditongo se inicia com uma vogal, ele então vai ser decrescente. Por quê? Porque ele começa com um som mais forte e ele decai. Quando ele é iniciado, essa vogal, né? Essa sílaba tem lá uma semivogal e uma vogal, nós temos então um ditongo crescente, que ele parte de uma vogal cujo som é mais baixo, I, I, U, e vai para um que é mais forte, no caso A, E ou O. Vamos aqui para esse exemplo. Água. Nós temos um ditongo crescente ou decrescente? Nós temos um ditongo crescente, não é isso? Justamente porque é uma semivogal, mas uma vogal. Tranquilo? Beleza. Então aí a gente vai entender também, né? Como já dissemos anteriormente, que em se tratando das palavras proparoxítonas, todas elas são acentuadas e vão receber acento somente na última penúltima sílaba. Professor, e se eu tiver um acento depois da, na verdade antes, né? Antes da antepenúltima. Não, em língua portuguesa a gente não tem essa estrutura, está bem? Então a gente só tem a classificação em se tratando de palavras de sílabas, trisílabas e policílabas, compreendendo aí, então, em relação à sua acentuação gráfica, oxítona, paroxítona e proparoxítona. Beleza? Vamos, então, aqui para as nossas atividades. Acompanhe aqui no nosso slide. Vamos lá. No livro positivo, página 44, nós temos um textinho, não é? E nós precisamos aí fazer a leitura dele para responder as atividades. Claro, vou fazer aqui com vocês rapidamente. Doctor Who, não é? Ficção científica. Você conhece Doctor Who? 50 anos, essa é a idade que Doctor Who vai completar em novembro de 2013. A série de ficção científica é a que durou mais tempo na TV até hoje e já ganhou dezenas de prêmios e recordes. Veja, na verdade, você pode até pensar, mas como uma série pode durar tanto tempo assim na televisão? Bem, em primeiro lugar, a série se trata de um cara chamado Doctor que viaja através do espaço na sua... Tardes, eu acho que é isso, né? A pronúncia. Uma nave espacial, sigla para tempo e dimensões relativas no espaço. Ele se veste de um modo estranho e sempre anda com uma companheira. Em suas viagens, ele encontra diversos amigos e inimigos. Na TV, a série se divide entre a clássica, 1963-1989, mais filme de 1996 e a moderna, 2005, até os dias de hoje, contando com mais de 800 episódios, mais livros, mais audiobooks. Então, observe aí o que está sendo solicitado na letra A da nossa próxima... da nossa questão, na verdade, né? Diz assim, esse post do blog Nerd Dick, eu acho que também a pronúncia assim, vocês me corrijam aí, está relacionado a qual área de interesse público-leitor, do público-leitor? Bom, no nosso texto, a gente tem a visão, então, de que é sobre ficção científica, até porque é uma série, não é isso? Na letra B, pede o seguinte, pelo trecho do poste lido, é possível afirmar que o propósito do texto é defender a ideia de que séries antigas são melhores do que as atuais? Não, né? Até porque a gente viu aí, durante esse texto, que essa série, ela é muito antiga e permaneceu muito tempo na nossa televisão. E aí a gente compreende lá, como 1963, o primeiro episódio dessa série, e ela vai até os dias de hoje, tendo aí também, nesse percurso, a ideia dos filmes. Na letra C, olha só, voltando então para o nosso conteúdo, digamos, né? Pergunta lá, quais... Não, não. Quais as paroxítonas acentuadas nesse trecho? Claro que aqui nós já temos a resposta, e vamos então observar apenas como que isso funciona dentro da nossa classificação, não é? Temos lá a palavra série, observa então a nossa classificação em relação à posição da sílaba tônica. Série, separação silábica, sé-rie, não é? Então temos ali uma palavra paroxítona, ela está acentuada, uma palavra paroxítona terminada em é. Observe também, prêmios. Prêmios, também lá a palavra acentuada na sua penúltima sílaba, portanto, temos uma palavra paroxítona. E por fim, a palavra episódios. Eu acredito que você deve ter feito aí essa relação quando respondeu a sua atividade. Caso não tenha respondido, aproveita agora, não é? Faz aí, corrige ou escreve, copia, se você não tiver feito antes, beleza? Vamos então para a nossa próxima questão. A nossa próxima questão diz o seguinte, você já deve ter percebido que as regras de acentuação em geral levam em consideração a terminação das palavras, o que há em comum na terminação das paroxítonas presentes nesse texto. Então observe lá. São terminadas em S? Não, nós não vimos nenhuma das palavras terminadas em S, porque eu tenho lá série, na verdade, né? Prêmios e episódios, mas não somente. Nós temos, são terminadas em OS? Também não, não temos nenhuma ali terminada em OS exclusivamente, tá bem? Exclusivamente. Vamos observar então o que nós temos no final. São terminadas em ditongos seguidos ou não de S. Então você observa, olha só a palavra série. Deixa eu colocar aqui rapidamente na lousa, tá bem? Observe aqui. A palavra série. Separação silábica, série, ok? Então você observa que é uma palavra paroxítona porque a sílaba tônica é a antepenúltima, ok? Pronto, está aqui acentuada. E o que está sendo dito para a gente então? Que as palavras paroxítonas terminadas em ditongo, seguidas ou não de S, são acentuadas. Portanto, aí a gente justifica a nossa classificação da palavra como uma palavra paroxítona. Recordando, palavras paroxítonas terminadas em ditongo, seja ele crescente ou decrescente, seguidas ou não de S, são acentuadas. E assim a gente justifica então essa nossa classificação da palavra. Observemos também a palavra prêmio. Observe. Na verdade é prêmios, né? Está no plural. Então eu observo que ao fazer a separação silábica, eu tenho a minha antepenúltima, não é? Minha antepenúltima, é antepenúltima? Muito bem. Penúltima, antepenúltima, é isso. A nossa antepenúltima sílaba aqui acentuada, tá ok? Então, gente, não é antepenúltima. Presta atenção, tá vendo? O professor também se confunde. Então eu tenho última, penúltima e antepenúltima. No caso das palavras paroxítonas, a gente tem a penúltima, não é? Sílaba acentuada. Portanto, aqui a gente justifica a nossa classificação da palavra quanto à posição da sílaba tônica. Porque temos aí uma palavra paroxítona. Recorda, tá bom? O professor se confunde, você também. Então observe aqui que nós temos a última sílaba. Quando é a última sílaba, nós classificamos como oxítona. Quando é a penúltima sílaba, nós classificamos como paroxítona. Não é? E quando é a antepenúltima, aí sim, nós classificamos como proparoxítona. Beleza? Vamos então continuar as nossas atividades. Temos aqui o nosso enunciado. Diz o seguinte. Complete o quadro das regras das paroxítonas acrescentando a regra ou um exemplo para cada uma delas. Observe que o que nós temos aí são possibilidades, tá bem? Veja lá. Nós temos a coluna que são acentuadas as paroxítonas terminadas em, aí de tongo, seguido ou não de S, que foi o que nós acabamos de falar. Temos ali a palavra história e réguas, não é isso? Lá colocada e aí você pode completar. As nossas propostas para você são planície, espontâneo, pônei e assim por diante. Vamos ver a segunda linha. Incrível, móvel, cônsul, fácil. Quando você observa essa linha, você percebe que todas as palavras ali terminadas em L, não é? São acentuadas, então a gente leva aí a dizer, nos leva a dizer que são acentuadas as paroxítonas terminadas em L, ok? Você vai observar que temos ali o N também, palavras paroxítonas terminadas em N são acentuadas. Temos os exemplos, hífen, canon, não é? E daí em diante você percebe as possibilidades de completar o teu quadro, como pólen, líquen, plankton e assim por diante. Em relação a essa letra N, é importante você observar aí no seu material, na página 45, que há um comando para você, tá bem? Então você vê lá que as paroxítonas terminadas em N, no plural, fazem o plural de duas formas. Então eu poderia pensar em hífen, a nossa primeira palavra ali, hífen. Eu poderia fazer o plural dessa palavra com hífens, apenas o acréscimo do S. Mas é possível também um plural, um outro plural para essa mesma palavra, que seria o acréscimo de ES, e portanto ficaria hífenis, não é? Observe aqui. Outra forma é o acréscimo de ES, em que a palavra passa a ser proparoxítona e sua acentuação é justificada por essa regra. Então, hífenis. Observe, só para recapitular, as palavras terminadas em EN, quando vão para o plural, podem ter duas possibilidades de plural. Então a primeira é, lembra, palavra hífen, hífen, né? O acréscimo somente do S, então ficaria hífenis, portanto a gente continuaria classificando essa palavra como paroxítona, mas também há a possibilidade de fazermos o plural dessa mesma palavra com o acréscimo de ES. E quando nós temos o acréscimo de ES ao final, essa palavra deixa de ser paroxítona, ok? E passa a ser proparoxítona. É só você fazer aí a separação silábica, hífenis, não é? Hífenis. Então eu tenho hífenis. Qual é a sílaba tônica? A antepenúltima e, portanto, a sua classificação é como proparoxítona. Tranquilo? Vamos então continuar aqui com a resolução da nossa questão. Questão. Tem lá dizendo, agora seguindo a nossa lógica, né? Palavras terminadas em R, palavras paroxítonas terminadas em R, são acentuadas. Não vou fazer aqui a leitura de todas, mas só pra gente lembrar. Palavras terminadas em X, paroxítonas, são acentuadas. Palavras terminadas em I ou IS, também, quando paroxítonas, são acentuadas. Palavras terminadas em US, acentuadas, ali do nosso outro lado. Um, uns, álbum, fórum, quórum. Então temos também palavras paroxítonas terminadas em um ou uns, sendo acentuadas. E assim por diante, tá bem? Qualquer dúvida que você tiver, entre em contato depois que a gente responde, tá bem? Vamos aqui, então, pra nossa próxima questão. Vejamos. Próparoxítonas é a nossa regrinha mais simples, mais fácil pra gente entender. Todas as palavras próparoxítonas são acentuadas. A gente não tem uma quantidade de regras quanto a gente tem em se tratando de oxítona e de paroxítona. Então você vai entender, vai fazer aí a anotação. Todas as palavras próparoxítonas, ou seja, todas as palavras cuja sílaba tônica é a antepenúltima, são acentuadas. Beleza? Ó, nós temos ali também uma observação, né, que é do livro do professor, que diz o seguinte. No livro de atividades, há questões para o estudo de acentuação das paroxítonas e das próparoxítonas. Mas você está recordando aí que nós também já estudamos as oxítonas e as monossílabas. Portanto, no nosso caderno de atividade, que vai ser a nossa próxima atividade, tá bem? Aqui a ser resolvida, nós vamos tratar de todas elas. Então acompanha comigo, vai lá no teu caderno de atividades. Próximo slide, por favor. Vai lá no teu caderno de atividades, a partir da tua página 28. Deixa eu localizar aqui também. A partir da página 28, caderno de atividades, tá bem? Então nós temos lá a acentuação gráfica. Nas páginas 28 e 29, você tem toda a recapitulação que nós já fizemos aqui. Então você vai compreender lá o que é a sílaba, não é? Que são os conjuntinhos que formam as palavras. O que é o encontro vocálico, quando você tem um ditongo, quando você tem um tritongo ou um hiato, não é? E aí em relação ao ditongo também, você recapitula entendendo o que é um ditongo crescente, um decrescente, que nós já vimos aqui na lousa, a classificação das palavras quanto ao número de sílabas e classificação das palavras quanto à posição da sílaba tônica. Vamos então aqui observar o nosso texto. Para você, talvez ele esteja um pouco embaçado, mas pega o teu material, aproveita e acompanha aqui comigo, tá bem? Diz ali, é um folder, né? Já diz qual é o gênero textual que nós já estudamos, então é um folder. E a gente já começa a perceber que ele vai tratar ali de alguma coisa voltada para o trânsito. Então temos como slogan, como mensagem principal. O trânsito só muda quando a gente muda. Pare, pense, mude, mais um slogan, que é um slogan secundário. Temos um outro, parada, pacto nacional pela redução de acidentes, tá bem? Então você observa aqui que há algumas informações para o público leitor, né? Buscando, fazendo com que esse público leitor adote as ideias que estão aqui sendo trabalhadas, pensadas por esse folder. Lembre-se, nós já conseguimos aqui verificar, não é? Que esse folder é destinado às pessoas que estão no trânsito, sobretudo aquelas que dirigem, tá bem? Que dirigem carros, motos e assim por diante. Ó, a gente tem algumas dicas, respeite os limites de velocidade, pilote sempre de capacete, crianças devem utilizar o tipo de cadeira recomendável para a sua idade e assim por diante. Vamos então para as questões efetivas desse gênero textual aí que a gente viu. Bom, a primeira diz o seguinte, com base na função desse gênero textual, qual é o objetivo desse texto? Bom, eu acabei de dizer, né? Ele tem, o folder de modo geral, ele tem a ideia de divulgação de um produto ou de uma ideia, não é? Então aqui a gente viu que esse folder, ele está trabalhando uma ideia, sendo vendida uma ideia para aqueles que estão diretamente ligados ao trânsito, não é? Então aí é uma campanha educativa para aqueles que estão no trânsito. Na letra B, pergunta quais são as instituições envolvidas na divulgação dessa campanha. Então volta lá para a tua imagem e você vai observar o seguinte. Lá no finalzinho, lá ali, quando você observa Xinguara, você já percebe que essa é uma das pessoas, uma das instituições, na verdade, envolvidas nesse processo. Dá para enxergar ali que é Prefeitura de Xinguara. E do lado de Prefeitura de Xinguara, nós temos um outro símbolo, não é? Que vai dizer respeito ao Departamento Municipal de Trânsito de Xinguara, que é o DMT. Então você consegue responder aí as suas questões, dizendo que elas, que essas são as duas instituições envolvidas diretamente na produção desse folder, na divulgação dessas ideias para o trânsito. Identifique no folder as informações solicitadas abaixo, transcrevendo-as a seguir. Veja, aqui o que nós temos são possibilidades, tá? Não significa que se você colocou outra informação esteja errada, desde que essa informação diga respeito ao que está sendo solicitado. Então, uma palavra que há presente de tongo, traseiro. Observa lá, ó. Trazei. Ok? Ó, recapitulando aqui a questão do nosso... Ditongo. Traseiro. Veja que a sílaba que apresenta um ditongo é esta aqui, Z. Esse ditongo, ele é crescente ou decrescente, considerando que nós conversamos em relação às vogais? A vogal é, não é? Na verdade, nós já dissemos que é uma vogal e que o I é uma semivogal. Portanto, nós temos um ditongo decrescente. Por quê? Porque ele vai da vogal mais alta para a vogal mais baixa. Tranquilo? E depois, pergunta lá na letra B, uma palavra que apresente um hiato. O que é o hiato, gente? É quando nós temos a separação das vogais em sílabas diferentes. Então, eu tenho veículo. Ok? Olha aqui, ó. Hiato. Separação das nossas vogais. São vogais em sílabas diferentes. Tranquilo? Próxima questão. Aqui também, né? A gente vai pensar o seguinte. Que são sugestões, não significa que você precise colocá-las aí no seu material. Se você já respondeu e não precisa alterar, tranquilo. Então, pede lá uma palavra monossílaba. Poderia só, sol, mar, de, é e assim por diante. Monossílaba, uma única sílaba. Uma palavra de sílaba. Já está ali a nossa possível resposta. Gente, uma palavra tricílaba. Setembro. Três sílabas. Polissílaba. Descumprimento. Então, temos ali quatro descumpri... Não, temos cinco sílabas, né? Portanto, policílaba. Toda palavra que tem quatro ou mais sílabas, recebe a classificação de policílaba. Uma palavra oxítona. Redução. Vamos aqui, rapidinho. Redução. Professor, mas o senhor disse antes que o tio não é um acento gráfico. Sim, e eu continuo dizendo que ele não é um acento gráfico. O que nos acontece é que a sílaba tônica aqui, embora não seja acentuada, não é? É a última. Pronto. Nós vimos lá nas nossas regrinhas de acentuação que as palavras oxítonas terminadas em ão não são acentuadas. Tranquilo? Então, redução. Lembra, professor, estou na dúvida, não sei aqui qual é a sílaba tônica. Você vai dizer a palavra como se você estivesse gritando essa palavra. Então, você fala redução. Não. Desculpa, tá? Pelo som aí. Você fala redução. Também não. Agora, veja, você fala redução. Então, é a sílaba que mais se estende. Portanto, nós temos aqui uma palavra oxítona que não é acentuada. Beleza? Só para a gente recapitular rapidamente a palavra órgão. Só para você entender mais ainda o porquê de o tio não ser acento gráfico, tá? Só por isso. Órgão. Você fala órgão? Não, né? É órgão. Olha aqui a sílaba tônica. Esse aqui, então, não é a nossa sílaba tônica, embora ele receba um acento não gráfico, tá? Que vai indicar somente a nasalização da tua vogal. Nesse caso, essa nossa palavra seria... Qual seria a classificação dela? Seria oxítona? Não, não é a última sílaba, né? É a penúltima, então, uma palavra paroxítona. Vamos voltar ao nosso exercício. Então, uma palavra paroxítona, presumível. Uma palavra proparoxítona, trânsito. Próxima questão. Assinale a alternativa em que todas as palavras são acentuadas de acordo com a mesma regra de acentuação da palavra sublinhada nesta frase. Observe. Então, temos lá. O uso do cinto de segurança é obrigatório. Obrigatório. É a palavra que está em destaque, né? Que a gente precisa ali observar. Obrigatório. Obrigatório. Separação silábica. O-bri-ga-to-rio. Pronto. Vamos já começar aqui, ó. Terminação. De tongo. Semivogal, que é o nosso i, mais uma vogal, que é o o. Tranquilo? Olha qual é a nossa sílaba tônica. É o to. Então, eu já consigo dizer que essa palavra é uma palavra paroxítona. E é paroxítona porque a sílaba tônica é a penúltima. Tranquilo? Pronto. Qual é a regra aqui, então? As palavras paroxítonas terminadas em de tongo, seguido ou não de S, são acentuadas. Tranquilo? Vamos, então, observar aqui qual é a nossa questão correta. Já está ali marcada, então eu não vou falar questão por questão, tá bem? Temos lá ingênuo, tá? Olha, olha lá a última sílaba, nuo, né? Temos um de tongo. Semivogal, u, mais vogal, o. Várzea, também. Olha a última sílaba que nós temos. Lá temos um de tongo somente, né? Vogal, mais vogal. Mágua, nós temos uma semivogal, mais uma vogal. Portanto, a letra B compreende aí as palavras que estão de acordo com a regrinha que nós já pensamos há pouco. Todas as palavras paroxítonas terminadas em de tongo são acentuadas. Todas as palavras paroxítonas terminadas em de tongo, seguido ou não de S, são acentuadas, tá bem? E ali pede para você justificar a sua resposta e é isso que eu acabei de falar. Próxima questão. Pede lá. Assinale as afirmativas corretas e corrija as incorretas. Vamos lá. Letra A. Essa é a correta, é a única, tá bem? E lá, de B a E, são as incorretas. Então, as palavras dúvida, matemática e fácil são oxítonas. Não, gente. Não dá para a gente, de cara, na primeira palavra a gente já sabe que não é oxítona. Por que que não é oxítona? Oxítona é aquela palavra que tem como sílaba tônica a última, então dúvida. Dúvida não é a última, é a antepenúltima. Então, a gente vai dizer que as palavras dúvida e matemática são proparoxítonas, e todas elas, então, são proparoxítonas, e fácil é paroxítona. Letra C. As palavras sofá, dominó e público são proparoxítonas. Também não, a única palavra proparoxítona aí é público. As demais são oxítonas. Letra D. As palavras além, papéis e tórax são oxítonas. Não, a gente já percebe ali que tórax é paroxítona, além e papéis são oxítonas. Nossa última letra E, dessa questão, as palavras países, saúde, dióxido e vôlei são paroxítonas. Somente paroxítonas são países, saúde e vôlei, e dióxido é, então, uma palavra proparoxítona. Tranquilo? Vamos para o nosso próximo exercício. Considere a frase. O cinto de segurança deve ser usado também por quem está no banco traseiro. Então, assinale a alternativa em que todas as palavras são acentuadas de acordo com a mesma regra de acentuação. Da palavra sublinhada, tá bem? Já temos ali a nossa resposta, é a letra C, armazém, amém e ninguém. E a gente vai compreender, então, que todas as oxítonas terminadas em, 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 em e em, são acentuadas. Portanto, é a nossa alternativa C. Tranquilo? Tranquilo? Nossa próxima. Muito tranquilinha, super fácil. Está pedindo, então, que a gente classifique conforme o exemplo. As palavras destacadas nas frases a seguir, quanto ao número de sílabas e a posição da sílaba tônica. Então, veja só o exemplo, política, temos a separação silábica, política, dizemos, então, que ela é polissílaba e que é uma palavra proparoxítona. Na letra A, o que está destacado para a gente é a palavra recomendável, não é isso? Então, vamos aqui comigo. Recomendável. Recomendável. Pede que a gente classifique quanto ao número de sílabas e também a posição da sílaba tônica. Então, re-co-me-da-vel. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, nós temos uma palavra polissílaba. Ok? Pede também que a gente classifique quanto à posição da sílaba tônica. Logo, nós temos uma palavra que é polissílaba e paroxítona. Tá bem? Só mostrando aqui para você como que você deve proceder à análise da palavra para responder a sua questão. Tá bem? Na letra D, que na verdade o professor colocou ali A e D, né? Mas a gente continua nela, não tem problema, né? Na letra D, pede o seguinte. Na verdade, o que a gente tem destacado é a palavra só. E você já consegue dizer que é uma monossílaba, não é isso? E ela é uma monossílaba tônica. Lembra lá do que eu disse? Monossílaba tônica, aquela que quando sozinha tem um significado. Então, só, não é? Diz respeito aí a somente, a sozinho, nesse sentido de somente o trânsito muda quando a gente muda também. Vamos para o próximo? E aí, como o professor disse, não seguiu uma ordem muito lógica, mas vamos para a letra B. A falta de uso de equipamentos de segurança. Vamos direto para a palavra. Presumível, observe lá então que presumível é uma palavra polissílaba, tem mais, tem quatro sílabas nesse caso, né? Presumível, isso mesmo. Tem quatro sílabas, portanto, uma palavra polissílaba e o acento, ele recai sobre qual? Sobre a penúltima sílaba, portanto, uma palavra paroxítona. Na letra C, a palavra em destaque é trânsito, trânsito, perfeito, trissílaba. E a palavra é proparoxítona, perceba que o acento recai sobre a antepenúltima sílaba. Na letra E, o que está em destaque é a palavra território. Entendemos então que é uma palavra polissílaba, porque tem quatro sílabas, território, isso mesmo. E é uma palavra paroxítona. Você observa aqui a nossa regrinha de acentuação. É uma palavra paroxítona, acentuada no caso, né? Porque ela tem a terminação em ditongo, ok? E é isso, no básico, né? Letra F. A palavra, então, é veículo. E chegamos à conclusão, de acordo com nossas análises, que é uma palavra polissílaba e tem ali o acento gráfico na antepenúltima sílaba e, portanto, uma palavra proparoxítona. Bom, gente, por hoje a gente encerra, tá bem? Espero que você tenha entendido o conteúdo. Qualquer dúvida, me procura aí nos comentários. E a gente, então, volta na próxima aula resolvendo mais atividades. Tchau, tchau. Até a próxima.